A temperatura voltou a cair em quase todo o país, chegou a gear nas Serras Catarinense e Gaúcha, que tem previsão de neve, viu, Lacombe? Em São Paulo, a segunda-feira foi típica de inverno, a temperatura oscilou entre 9 e 15 graus. O capuz foi peça-chave no figurino do dia. De lã ou de moletom, protegeu a cabeça do frio e da garoa. Mudou muito, do nada, tá muito frio e caiu essa chuva e a gente tá despreparado na rua. Ah, eu gosto de frio particularmente, mas tá exagerada. Minha mudança de temperatura muito abrupta, ela causa muitos problemas no nosso sistema imunológico, a gente sente mal. Tá extremamente gelado, minha mãozinha tá congelando. Usou o capuz aí pra você proteger, tem a saca com essa garoa aí, você não viu a previsão. Né, então, acabei saindo só com essa blusinha, acho que eu vou passar um pouco de frio hoje. Os mais precavidos saíram preparados. Eu vi a previsão, sabia que ia estar frio sim, então já saí mais prevenida, né? A garoa e a queda repentina da temperatura intensificam a sensação de frio. Segundo a meteorologia, mesmo não sendo tão acentuada quanto foi a última, a frente fria, há previsão de geada para algumas regiões. E há formação de geada moderada forte em grande parte aí do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, até mesmo o sul aí do Paraná. Aí na Serra Gaúcha e Catarinense, a temperatura pode chegar em torno de menos 4 graus. Esse frio vai atingir também grande parte aí do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e sul aí do Goiás. Em Urupema, Santa Catarina, a temperatura caiu para menos 6 graus. A cidade amanheceu com formação de geada. No Rio Grande do Sul, em Bagé e em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, também geou. Já no litoral de São Paulo, um fenômeno raro relacionado à frente fria surpreendeu os banhistas no domingo. A nuvem rolo, como é chamada, é formada por ventos que sopram em direções contrárias. O fenômeno também foi visto na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É, mas esse clima gelado, mais uma vez, vai durar pouco. Na quarta-feira, a massa de ar frio começa a perder força e as temperaturas devem voltar a subir gradativamente. Não está sentindo frio? Não, não. Estou caminhando, não estou sentindo frio. A temperatura está agradável? Está agradável. Você prefere o frio ou o calor? Não, como eu sou do Nordeste, o calor. Então isso aqui para você é tranquilo, 15 graus? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo.